O ano chegou ao fim, mas ainda dá tempo de falar sobre os livros que se destacaram em 2022. Uma das autoras, inclusive, aparece nada mais, nada menos do que cinco vezes na lista de mais vendidos. Tem ideia de quem é? Oi, oi, leitores e leitoras! Eu sou Pamela Schreiner, colunista da Diversa Mais. Neste primeiro vídeo do ano, a gente volta um pouco no tempo para falar sobre os livros mais vendidos de 2022. A lista da Amazon, que é a maior vendedora de livros atualmente no Brasil, inclui 25 títulos que ganharam as estantes dos leitores. Dois gêneros dominam a lista, autoajuda e romance. Mas agora eu te dou só uma chance para acertar quem ficou em primeiro lugar na lista. Ela, a diva dos romances destruidores de corações, Colin Hoover. A escritora é sucesso no mundo todo e lidera o ranking com o romance É Assim Que Acaba. O livro conta a história de Lily, que saiu de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos e abriu uma pluricultura em Boston. Lá ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, mas por vezes teimoso e arrogante. Os dois acabam se apaixonando, porém o relacionamento se torna turbulento e doloroso. O título foi lançado em 2018, mas continua bombando horrores. Por isso a autora lançou neste ano uma continuação, chamada É Assim Que Começa. A autora aparece mais quatro vezes na lista, com os livros Todas as Suas Imperfeições, Verity, Até o Verão Terminar e O Lado Feio do Amor. Em segundo lugar no top 5 está o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala sobre finanças. Esse, inclusive, eu ajudei a fazer bombar, já que meu pai pediu ele de aniversário. Mas agora a gente pula para o terceiro lugar, porque o que interessa aqui nesse vídeo são os títulos de ficção. E o livro Queridinho dos Últimos Anos continua com tudo. Eu estou falando de Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. O enredo conta a história de Evelyn, uma atriz de Hollywood que nunca existiu, mas poderia. Prestes a completar 80 anos, ela convida uma jornalista para contar a história da sua vida. Taylor Jenkins Reid é especialista em criar narrativas com celebridades que parecem muito reais. O livro lançado em 2019 vai virar filme pela Netflix, assim como outras obras da autora. A série de Daisy Jones and the Six, por exemplo, um livro em forma de documentário que fala sobre uma banda de rock dos anos 70, está prevista para estrear em março deste ano. Quem fecha o top 5 é Charlie Donlea, com o thriller A Garota no Lago. Sim, isso mesmo, aquele que está custando 10 reais em qualquer livraria. Dá para entender como o livro entrou na lista de mais vendidos. A lista inclui ainda vários outros títulos incríveis. Destaque nacional novamente para Torto Arado, na 22ª posição. O livro fala sobre duas irmãs do sertão baiano que encontram uma faca misteriosa na cama da avó. Um acidente acontece e a vida delas se interliga para sempre. Livros LGBTQIA+, também bombaram. Vermelho, Branco e Sangue Azul ficou na 17ª posição. Na história, o filho da presidente dos Estados Unidos acaba se apaixonando pelo príncipe da Inglaterra. E aí, o que achou da lista? Já leu algum dos títulos preferidos pelos leitores brasileiros em 2022? Eu aproveito a oportunidade para desejar um feliz ano novo, cheio de leituras incríveis para todos nós. Tchau, tchau!